Então a gente tem que trabalhar aí primeiro com o tamanho que você vai fazer. Você não está com uma área de 5 hectares, vai querer montar um secador lá gigantesco, né? Em fogo indireto. Não, não, não. Vamos trabalhar em cima do que a gente tem. Já adotando o seu plano de ação para você começar a fazer isso. E aí já definindo, né? Quais vão ser seus cultivados? Você já conseguiu identificar, já foi lá no seu viverista e falou, eu quero esse, esse e esse. E depois a gente vai te perguntar, mas por que, Marcelo? Porque ele é resistente a isso? Porque ele tem uma produtividade tal? E você tem que saber isso na ponta lima. Olha as características do café para ver se aquelas características se adequam à sua. De repente você está plantando um café de poste muito baixo, com um café de poste muito alto. De repente você está plantando cafés de poste muito alto, muito próximo. Tem que avaliar isso tudo. Verificar também sobre assegurar a quantidade de suplemento. Nós falamos é o tempo e quantidade. Depois você começa a querer plantar e a quantidade de nutrientes que você tem, se precisa fazer, não consegue suprir toda a necessidade. E aí você começa a tomar sua decisão pelo tamanho do poste, pelo tipo de estrutura que você tem. E aí você começa a tomar sua necessidade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.